Vem dormir nos meus sonhos Os acordos do vento recordam nas noites em que esquecemos os demais Aquelas eternas noites de portas louradas Sem o sabor amargo das palavras mudas E da tristeza dos gestos quietos De hoje O tempo não teve compaixão e o vazio das tuas sombras Desenham-se agora na cama que um dia desejaste Secaram os beijos e as carícias Que galopam os dias perdidos de antem E os sonhos que foram de outra cor Agora em fogo cinza Dormem sob as pedras Sem refúgio, sem calor Sem paixão, sem amor Que galopam os dias perdidos de antem E os sonhos que foram de outra cor Agora em fogo cinza Dormem sob as pedras Dormem sob as pedras Sem refúgio, sem calor Sem paixão, sem amor E os sonhos que foram de outra cor E os sonhos que foram de outra cor